Esta vai ser uma jornada para os extremos da classificação se encontrarem. Futebol Clube do Porto, num primeiro lugar partilhado com Benfica e Galitos, vai até casa do Sampaense que está com dificuldades para sair do último lugar. Em 14 jogos tem apenas uma vitória e isso faz dos Dragões super favoritos para este encontro. Mas Sasha Borovniak não se deixa enganar pela classificação e avisa que não espera facilidades. Eu acho que é um time que veio de segunda liga este ano, e eles têm um bom time. Eles não jogam tão bem no momento, mas todos os time de esta liga são um bom time. Especialmente os jogadores contra qualquer time são difíceis, então nós temos que ser focosos e fazer o que o treino nos pediu e fazer o trabalho certo, especialmente na defesa, porque tudo começa com a defesa, então nós temos que fazer um melhor trabalho do que o último jogo na defesa e ser focosos no começo. Para Sasha Borovniak é preciso melhorar algumas coisas na defesa e é nisso que o posto sérvio do Futebol Clube do Porto tem trabalhado. O MVP da época passada da Liga Portuguesa quer continuar a evoluir até para ser cada vez mais preponderante no sistema de Moncha López. Este domingo, às 3 horas da tarde, o Futebol Clube do Porto vai visitar o Sampaense na 15ª jornada da Liga, jogo em que os Dragões querem vencer para continuar na liderança e a formação de Sampaio de Gramaços vai tentar ser a surpresa do fim de semana e somar pontos para deixar o último lugar.